Música Olá, eu sou Edmilson Teixeira e estou aqui para mais uma vez apresentar o Giro Alagoas. Dessa frente é para conversar com Pedro Soares, o popular Pedro Poeta, o Pedão Poeta, show como é conhecido em todo o estado de Alagoas. Ele que é embaixador de Santa Luzia do Norte, a nossa querida cidade aqui da região metropolitana de Maceió. O Pedão tem já quase cerca de 400 livros de Cordéis já escritos do seu trabalho, feito como profissional que é na área de Poeta e também membro da Academia Lagoana de Literatura de Cordel. Pedrão, satisfação estar com você aqui para você abordar o seu talento profissional cultural dentro do estado de Alagoas. O prazer é todo meu, é uma satisfação muito grande poder usar esse espaço para disseminar na verdade a cultura, a literatura de Cordel. Isso é uma oportunidade ímpar que o artista tem, que ele precisa aproveitar, porque a cultura precisa disso, precisa divulgar e nós temos essa responsabilidade de fazer. E você faz parte da Academia Lagoana de Literatura e Cordel. O Cordel agora que ganhou uma força com o apoio do Congresso Nacional, dando conta de que é um patrimônio cultural do país. Sim, é nada mais justo do que o Cordel hoje ser um patrimônio cultural do país. A Academia Lagoana de Literatura de Cordel, ela tem um ano de existência. Nós tivemos o prazer no dia 19 de outubro de sermos empossados como membro, ocupante da cadeira 16. E lá estamos desempenhando também o trabalho de secretário-geral da Academia. O Pedrão também recebeu há poucos dias o Prêmio Selma Brito de Cultura. O que significa isso para você, Pedrão? Olha, o Prêmio Selma Brito de Cultura é um sonho de todo artista alagoano. Todo artista alagoano gostaria de ser condencorado com esse prêmio. No dia 17 de outubro, para minha surpresa, eu tinha sido comunicado antes, fui escolhido entre os 200 nomes que foram selecionados, fui escolhido entre os 20 que tiveram a honra de receber o prêmio com o nome dessa monstra da música, a professora Selma Brito. Você desistiu de ser político lá em Santa Luzia do Norte. No entanto, as suas raízes estão trincadas naquela cidade, inclusive você está brigando pelo resgate do tradicional festival do Crustácio, que aconteceu por 15 vezes, 15 edições. Na verdade, não há uma desistência da política, né? Há uma parada para que nós possamos ter a oportunidade de fazermos política, uma política que onde, na verdade, o lógico possa prevalecer. Mas a questão da ligação com a minha cidade é uma questão eterna e eu estou com um pré-projeto para, no próximo ano, resgatar a festa do Crustácio, festa essa que foi criada por mim e por uma equipe no ano de 1988 e já aconteceram 15 edições. Das 15, eu comandei 12 delas. Pois bem, você disse que já escreveu cerca de 400 livros de cordéis. Você pode destacar qual? O CSA foi agora, subiu para a primeira divisão, foi em uma campanha ascendente de espetáculo lá no país. E esse livro que você fez agora do CSA, isso consagra você, o seu trabalho, junto com a torcida do Azulão? Ah, sim, sem dúvidas. Nós temos escrito hoje em torno de 400 cordéis e alguns deles que eu destaque como o voto comprado, como 200 anos de Alagoas, o envelhecer. E agora nós acabamos de compor CSA, o nosso maior de Alagoas, contando a história do Azulão, da sua criação até o momento atual e sendo o único clube no Brasil a ter três acessões consecutivas. Da série D para C, da C para B e da B para A. Breve estará circulando o CD, contando a história e literatura de cordel. Quando se diz poeta Pedão Show, é porque também você faz show musical, né Pedão? Sim, 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 sim. Isso, poeta Pedão Show, ele nasceu porque nós, além de escrevermos poemas, seja literatura de cordel, seja romance, nós também fazemos músicas. E, inclusive, no próximo dia 23 de dezembro, na Praça de Eventos, em Santa Luzia, eu estarei realizando o último show do ano com vários convidados, né? Muitas atrações lá e muitos caloros para a gente fechar o ano nesse resgate que aconteceu no meio de outubro. E para falar em caloros, você resgatou também um programa dos anos 80 lá de Santa Luzia do Norte, valorizando a prata da casa e, acima de tudo, promovendo pessoas que estão abafadas ali para um mundo melhor. Sim, com certeza. Nós criamos esse show de talentos em 1982, onde descobrimos Júnior Maceió Sacks, músico da Ivete Sangalo, hoje em Portugal, Geraldo Cardoso, Roberto Barbosa passou por lá, Júnior Bahia e estava parado. Nós resgatamos a partir de outubro e é esse show que nós estamos levando no dia 23 para a Praça de Eventos para encerrar o ano festivo na minha cidade. Você é funcionário público federal, né? E é líder também sindical? Sim, hoje eu estou na Secretaria de Comunicação do SINCEP, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal em Alagoas, onde a gente desenvolve um trabalho em benefício e em defesa da comunidade trabalhadora. Pedrão, quando se fala em cultura, Alagoas funciona esse tempo de trabalho político? Por parte do governo do Estado, por parte dos municípios? Sim, a cultura já foi muito, muito abandonada. Hoje, tempo para fazer justiça, existe uma aproximação maior do poder público na prática para com a cultura. Ultimamente, nós participamos do Festival Bumba Meu Boi e o apoio total à presença da Secretaria de Cultura e outros eventos que têm acontecido. Ainda falta muito, mas já se começou a dar uma guinada nessa questão do poder público e a cultura na prática. Pedrão, muito obrigado mais uma vez e que você fique com as suas considerações finais. Eu que agradeço o espaço e espero sempre tê-lo para que nós possamos continuar disseminando o trabalho cultural que nós realizamos em Alagoas para o Brasil e para o mundo. Tá aí, do Gilo Alagoas, o Pedrão falando aqui da cultura alagoana em si e dos seus trabalhos. Ele agora, como homem, faz parte da Academia Alagoana de Literatura de Cotel. Um forte abraço, a gente volta de uma outra oportunidade. Legenda Adriana Zanotto